Tenho ouvido só falar do teu poder Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar Mas do que me adianta, vou meus lábios te adorar Se a minha vida, ó Deus, não te glorificar Sei que o tempo não mudou, a força do seu poder Deus, eu sei que tu és grande E eu vim te conhecer Me faz te conhecer Transforma a minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda Não quero informações Se materializa em mim Ó Deus Quem não conhece a Deus Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece ao Senhor Na vida será sempre um vencedor Tenho ouvido só falar do teu poder Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar Mais do que me adianta, com meus lábios te adorar Se a minha vida, ó Deus, não te glorificar Sei que o tempo não mudou A força do seu poder Deus, eu sei que tu és grande E eu vim te conhecer Me faz te conhecer Transforma a minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda Não quero informações Não quero informações Se materializa em mim Ó Deus Quem não conhece a Deus Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece ao Senhor Quem conhece ao Senhor Quem conhece ao Senhor Quem conhece ao Senhor Na vida será sempre um vencedor Me faz te conhecer Me faz te conhecer Transforma a minha vida Transforma a minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda O que não viro ainda Não quero informações Se materializa em mim Se materializa em mim Ó Deus Deus Quem não conhece a Deus Quem não conhece a Deus Quem conhece a Deus Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece ao Senhor Na vida será sempre um vencedor Quem conheça o Senhor Na vida será sempre um vencedor